Vereadora Janaína Lima, estamos enviando um ofício a V. Exª para que seja extinto do Estatuto do Funcionalismo Público, dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, o salário esposa. Lei 8.9.8.9, de 29 de outubro de 1979, artigo 89, que seja extinto o item 4 e o artigo 121. Já enviamos também a V. Exª para que se interceda junto ao Presidente da Câmara para que se vete o Projeto 278 de 2015, devolvido a essa casa pelo Prefeito. Projeto esse que prevê também o salário esposa ao Tribunal de Contas do Município e com aumento. Se é para ter salário esposa, que seja para todo trabalhador, não apenas ao Funcionalismo Público. Em busca de atitude, contamos com a sua indignação.